Começando mais um vídeo aqui no canal. Faz tempo que a gente não bota o vídeo aqui falando dos terrenos. É porque a gente tava num processo de burocracia. Oi? Estou. Estou com a luva do Luque. E a gente tá onde? No terreno. Olha só. Fazendo o que? Tirando o mato. Mato? Mato é demais. Tem mais do que mil. Tem mil matos, né? Então a gente tá tirando o mato aqui do terreno. Porque o terreno que a gente comprou, ele era um terreno de plantação. Então ele tá assim bem... Bem fértil. Pra poder plantar. E aí o que acontece? A construtora, ela cobra uma taxinha razoável. Nem lembro o quanto é o valor. Vou colocar aqui o valor pra vocês. Mas é o que? 40 mil, Max? 40 mil? 40 mil ienes pra poder capinar o terreno. Enfim, 40 mil ienes já é metade quase da mudança, né? Do valor da mato que a gente quer fazer. Então, a gente trouxe a galera, né? Já que temos muitos braços, aproveitamos o feriado do Obon. Não sei quando esse vídeo vai lá. A gente aproveitou o feriado do Obon pra poder... Tá tirando os matos. E diminuindo as árvores. Aqui tem 5 árvores no nosso terreno. Tem que ser na raiz, mãe. Pega mais embaixo. Bem embaixo. Mas eu vou colocar umas partes do vídeo aí que o Marcos tentou colocar veneno pra matar os matos pra ficar mais fácil de tirar. Mas a gente não sabe se é porquê. Demorou muito ou porque realmente não funcionou. Mas passou mais de uma semana e não fez efeito. A gente tá tendo que tirar o mato no mato verde mesmo. Aí vou botar umas partes aí do Marcos gravando. O Marcos gravando mostrou o produto. Pelo menos vocês já sabem qual não comprar, pelo menos. Vou pedir o zinho pra registrar aqui. Deixar no YouTube. Semana passada o terreno... Ou foi essa semana? Foi essa semana, na segunda, né? O terreno passou pro meu nome. Então agora o terreno é oficialmente nosso. Oi? Um sapinho? E aí a gente veio aqui jogar... Mostra aí essa sacola. E eu vou jogar do outro lado. Rebicida. A gente veio jogar rebicida pra poder já matar tudo isso aqui. Depois a gente vai vir pra poder dar uma carpinada, né? Pra poder começar a obra no final do mês. Então a pessoa da construtora disse pra mim que se for deixar pra o pessoal da obra fazer a carpinagem eles vão cobrar uma taxa de 40 mil. 50 mil pra poder carpinar o terreno. E aí... Como eu cresci carpinando o terreno e tô querendo economizar. Vim aqui com 4 machos em casa. Não precisa de uma equipe pra poder fazer a carpinagem, né? Então a gente vai aqui jogar herbicida. Essa herbicida dura 9 meses que é o tempo que a gente vai já ter se mudado e eu vou estar ajeitando já o quintal pra poder plantar as coisas que eu quero plantar. então até lá fica sem mato pra não ter que me preocupar com isso. Então a gente já jogou aqui bastante. Só as árvores que eu mantive uma distância tem que falar pra manter a distância de 1 metro das árvores pra poder evitar, né? Que danifique que mate as árvores, né? Se bem que a gente... Essa aqui já era, né? Não tem como... como usar porque aqui vai ficar a casa, né? Nem essa aqui, né? Que são pés de kaki. E ali na frente são 3 pés de tangerina. De laranja japonesa, digamos assim, né? Que é a micã. E aí a gente vai ver se consegue ficar com uma dessas. Mas essas duas aqui eu vou até ver se é possível, né? Talvez cavar e ver se eu consigo arrancar ela pra botar em outro lugar. Se bem que a gente não come muito kaki em casa, né? Eu vou ver. Mas... ver como é que funciona isso aqui, ó. Ele tem... Como se fosse um granuladozinho, tá vendo? Você joga aqui no chão, tá vendo? Deixa eu botar bastante aqui, ó. E esse granuladozinho... Amanhã tá com previsão de chuva, amanhã é segunda. E aí a chuva que vai levar pra dentro do solo. E aí vai começar a matar essas... Essas... Essas plantas. Essas plantas, esse mato que tá crescendo aqui, né? Então, vamos ver a próxima semana? Próxima semana a gente vem pra ver se tá morrendo? Sim. Beleza. Ele jogou bastante, bastante mesmo. Papai, eu posso pegar o sapinho? Não, o sapinho deixa lá. E... Estamos aqui nos preparativos, né? O vizinho aqui da frente já, ó. A casa tá pronta, não sei quando é que eles vão se mudar, mas ele não fez ainda a parte de jardim e tal, tá vendo? E esse terreno aqui do lado também tá pra vender, mesmo dono. E eu acho que vai ser difícil de vender pelo preço que ela tá pedindo e pelo tamanho muito grande do terreno. É maior do que o nosso ainda, o nosso já é grande. Pode voltar? Então, vai ficar aí, quem sabe mais no futuro. Quero parar. Não acaba sendo alguma coisa nossa, né? Tô lá no parque. O parque aqui perto, aquelas árvores lá, é o parque, tá vendo? Então, os meninos estão lá no parque, só eu e Vicente pra poder fazer isso. E a gente tá indo pra lá encontrar com eles. Então, vamos lá, acompanha. Até mais. E aqui, ó, já estamos já uma semana depois agora, a continuação do vídeo. Pra vocês verem, ó, tá tudo verde ainda. Ou seja, a rebicida ainda não funcionou. Claro que, quando eu jogo, é preciso esperar o dia que vai chover, né? O dia que ia chover, que eu tava esperando chover, não choveu. Só foi chover uns três, quatro dias depois. E aí, a gente veio, tirou desse pedacinho aqui só um pouquinho assim, pra poder o carro poder entrar aqui, pra gente não ficar com o carro na rua, né? Mas, a gente vai ter que voltar aqui depois, quando isso aqui tudo estiver morto, porque, eu acho que aí vai ficar mais fácil de arrancar esse mato. Então, não vai ser hoje, não. Cara, que calor. Isso porque a previsão tava de chuva. Eu acho que essa semana vai ter se brincar, talvez, na quarta-feira, ali, pra eu voltar e ver se já não começou a morrer. pra poder ver se a gente consegue arrancar. Mas, hoje, não vai ser, não. Simbora. Foi pra casa. Foi pra casa? Quero. Vamos só terminar de arrancar esse pedacinho aqui do carro e a gente vai pra casa, tá? Tá. Bora. Trabalha. Porque o trabalho dignifica e engrandece o homem. Quem obedece o pai? O homem? O homem. Todos os homens e mulheres também. Bora? Já fez muito. Fez muito, né? Vamos lá. Atalização. São 9,5. Andando aqui mais pro final do terreno, onde mata é um pouquinho mais fininho, o veneno chega a funcionar um pouco melhor, né? E já tá começando a ficar mais seco. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Então, aqui tá um pouco mais seco. Foi mais fácil pra o Marcos tirar. Opa, cadê o Marcos? Fechou. Então, ele tá com uma machadinha ali arrancando ainda pra cortar as pedações aqui. A gente tá tirando alguma sacola já de mato, mas ainda tem mato. O Marcos conseguiu, ó. Cortar uma árvore ali, ó. Pelar uma árvore. É a árvore de caqui. Essa aqui também, ó. É a árvore de caqui. Então, vai dar uma melhorada. Mas o nosso terreno vou colocar aí na tela. São quantos metros quadrados, Marcos? Quantos? Jô? 135. É o que, Lofaé? Aqui é o quê? 225 metros quadrados. Que em Jô dá? Respira. Tô ruim de memória. O pessoal tava... O pessoal tava perguntando. Esse muro pra lá é o perigo de outra pessoa. É, ó. Nosso terreno é daqui. Até lá na frente. Relembrando aí, Marcos. Os tempos de capinar mato. A casa dos pais do Marcos, né? Tinha um quintalzinho razoável, né? Do capinava mato lá. Mas ele tá dizendo essa é a Nutella que você... Esse terreno todo aqui acho que era só de montar lá. Mas era grama lá, né? Eu nasci esses matos assim também. Matos. Tenta botar grama duas vezes, né? Não funcionou antes. A gente vai tentar colocar aqui, né? Era mato. Mas quer dizer, não era um mato que funcionava nessa altura, assim, né? É. Não deixava, né? Se eu não cortasse, talvez crescesse. É, né? Bastante. Esse aqui é a parte alta ali. Ok. Faz valer a academia. Tu comprou esse no quê? No Kainz? Pra cortar. Barachinha. Aí aqui é bem tranquila a região. Tinha alguns casos, mas é mais de plantação. É uma região realmente que é mais e agricultura, assim, né? E casas mais espaçosas. Só não é ruas mais largas, né? Mas... Japão, né? Japão é assim mesmo. Tem muito... Ó, vai botando esse mato aqui, ó. Dentro da escola. Eu não vou pegar do papai. Tira? Não, mas jogando assim não. Tem que fazer um montinho. É, eu tô fazendo um montinho aqui. Vai marcar dizendo, né? Era Nutella, mas eu nunca tive uma casa própria. Então... E nem casa grande, porque eu tenho um quintal pra ter mato pra tirar. Então os meninos estavam reclamando aqui. É, os meninos começaram reclamando por causa do calor, por causa do fim criança, né? E eu estive falando pra eles que ele tinha que ser grato por ter um lugar pra tirar mato. Mas lá já ficou friozinho. Tá friozinho, né? Friozinho, aí tudo isso gera, né? O meu mais tá friozinho. O sol, ó, foi coberto pelas nuvens. Tá passando tufão aqui perto. E aí... O tempo tá bem doido. Aí vai começar a ventar. É, tem alguns lugares do Japão que foram atingidos pelo tufão que... Né, o pessoal... Já fez um furacão que tá vindo só aqui. Teve um que atingiu o quinal, acho, semana passada. Deu bastante... Né, teve mortes e tudo. Bastante feridos. Pronto, gente. Cansado, Marcos? Não. Só um pouquinho. Ele tava com a machadinha, bichinho, molhou o braço, né? Preciso ir pra academia na semana que vem. Mas... Tá quase 100%. Ficou muito bom, hein? Arrasou. E... Enfim, a gente vai deixar o terreno aqui mesmo. Deixou, né? Tem uns matos ainda, mas aí... Tu vai tentar cortar o resto? Derrubar uns grãos daquela ave pra já ir cercando. É bom. Então a gente tá pensando nisso, né? Derrubar, que aí... Até os matos que eu arranquei aqui, tipo, passou uma hora já tava melhor pra pegar. Né? Porque muito verde é ruim. Mas... É isso. Hoje foi dia de trabalhar aqui no terreno. Até o final do mês devem estar começando a construir. Na verdade, teve muita parte burocrática, né? Que a gente fez, que eu quero compartilhar ainda com vocês. E a gente vai fazer um vídeo só falando mais dessa parte, né? Como foi a questão do banco, como foi, né? Pra realmente aprovar o financiamento, porque agora é realmente o terreno nosso. Então, teve toda essa parte também que eu quero falar pra vocês, né? Quanto ficou realmente a taxa do banco. Enfim, todas essas questões. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Agora eu vou derrubar mais uma alvorezinha de cá aqui, ó. O Marcos ajeitando ali pra tirar. E... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.